Fala galera, como é que tá? Giro falando aqui mais uma vez, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série de Sonic Classic Heroes. Pra quem não conhece, esse daqui é um jogo fusão do Sonic 1 e 2, porém com a jogabilidade do Sonic 3. Onde podemos jogar com Sonic, Tails e Knuckles ao mesmo tempo. Podemos também alternar entre eles a qualquer momento. É um elemento do Sonic Heroes isso. Que foi muito bem implementado nessa hack room. Saca só, nessa tela de introdução. Apertando o botão correspondente ao botão A do Mega Drive, a gente entra na tela de seleção de fases. E sim, a gente já pode desde o início, custicar todas as fases do jogo. Como vocês podem ver, tem a fase do Sonic 1 e Sonic 2 por completo. Tanto como do Special States dos dois jogos. São sete primeiros no Special States do Sonic 1. Que no caso, no original eram seis, pra gente criar um especial pra esse daqui. São o sétimo do Sonic 2. Ou seja, tem a super e a hiperforma nesse jogo ainda. Apertando o botão correspondente ao B, a gente pode escolher o estilo de jogo. No caso aqui, a gente pode modificar entre a jogabilidade do Sonic 1, do Sonic 2, ou de ambos. Ou simplesmente uma corrida pelas esmeraldas. A gente só faz os Special States. Outra coisa que eles também colocaram aqui, foi o estilo de jogo do Sonic Clássico, e o estilo de jogo do Knuckles Chaotic. Que os personagens são presos por uma linha, e não podem se separar muito. No caso, nessa forma aqui eu vou com o estilo clássico mesmo, porque é o que eu estou mais habituado. Eu não gosto muito da jogabilidade do... do Chaos, pelo menos aqui nesse jogo. Ah, e a terceira opção aqui, que é apertando o B. Todos nos Special States, sim e não. Eu vou colocar aqui em não, aí depois eu explico direitinho o que isso faz. Já apertando o C, a gente pode mudar a equipe. A gente pode mesclar entre a equipe clássica, e também entre a equipe dos Chaotic. Vamos ver, apertando o A a gente pode mudar o número de jogadores. O que eu acho que é uma coisa muito legal, você pode fazer o jogo todo sozinho, só com um dos personagens. Mudar a posição dos personagens também. É, bem bacana. Mas enfim, bola ou começa essa bagaça, certo? Deixa eu explicar os comuns dos básicos disso daqui. Vocês estão vendo as três figuras dos personagens ali, não é? Se você apertar acho que o botão A, deixa eu ver. Isso. Aí você pode trocar o personagem. E você pode fazer isso a hora que você quiser. Vamos ver, trocar o Snuggles. E a gente tem todas as habilidades que a gente tem no Sonic 3. O que deixa a jogabilidade do Sonic 1 e 2 muito mais fluida. Já que os personagens já são bem mais evoluídos, né? Pra entrar nos Special Stages, é a mesma coisa do Sonic 1 e 2. Do Sonic 1, é só ter 50 anéis no ano que você passar no final da fase. E o argolão vai aparecer. Já o do Sonic 2, é só passar pro Checkpoint. Aí depois disso, é só entrar pra poder caçar as esmeraldas. Os Special Stages não mudaram em nada. Exceto por isso. Cadê os outros integrantes da equipe? Então, lembra naquela opção que eu marquei NÃO? Quando disse todos os personagens de Special Stages? Então, marcando o NÃO, somente o personagem que está acumulido no momento, entra nos Special Stages. O que é uma mão na roda, porque... Se só o Tails atrapalhava... Imagine o Tails e o Knuckles, junto com o Sonic aqui dentro. Seria o maior desastre que tem, né? Então, se a opção pra isso algum personagem existe, então por que eu não usá-la, não é? Com certeza facilita pra caramba a nossa vida. Ok. Certo. Segunda meta concluída. Agora só falta uma. Ok. Cuidado com essas bombas. São o único perigo desse estágio. Como sempre, o primeiro Special Stages sempre de boa. Opa. Quase que eu pensei de bobeira. E foi. A primeira Soul Emerald coletada. E sim. Como pra poder não repetir, eles colocaram as esmeraldas como se as esmeraldas solares. No caso, todas as esmeraldas que a gente ganhar no Special Stages do Sonic 2 vão ser as esmeraldas solares. Já no Special Stages do Sonic 1 vão ser as esmeraldas do caos. Até com uma boa sacada deles. Ah sim. Outra coisa bem legal. Quando eu quebrei o televisor, os 3 ganharam o escudo elétrico. Assim, se eu perder com o 1, eu posso trocar pro outro e continuar com o escudo. Muito legal isso que eles fizeram, cara. Na moral. Mas, enfim. Segundo o Special Stages do Sonic 2. Essa vez com o Tails. Bora lá. Ah tá. Esse aqui é aquele Special Stages do Troll. No caso, a gente fica só na esquerda e só agora que a gente vai pra direita. Aí depois disso, mais uma vez na esquerda. Aí só a esquerda. É só sacar esse macete que você passa a primeira parte molinho. Ok, mas tem? Ai. Acho que é nessas horas que a gente sente falta de um companheiro poder ajudar a gente. Mas é melhor do que... Tem gente pra atrapalhar, né? Ok, tem mais cuidado aqui. Foi raspando, mas foi. Ok, mais 40. Proguntei-se que ele é pequenininho. Aí ele quase não consegue pegar os anéis. Não sei se tem a ver, mas... Essa é só que eu tô tendo. Ok. Foi! Com 10 anéis de lambuja. Segunda embalada solar. Coletada. Se bem me lembro. Acho que eram só... Dois checkpoints aqui na Green Hill, não é? Que tipo? Eles deixaram os postos no mesmo lugar que estavam. Só substituíram os postos normais do Sonic 1. Para os postos estreia do Sonic 2. Permitindo assim que a gente possa visitar os Press Stage. Cara, as habilidades e os Power Up do Sonic 3 facilitam muito a nossa vida aqui nesse jogo aqui. Vejando essas fases aqui, o tanto quanto simples demais. Tô até vendo que eles vão fazer alguma coisa assim do tipo com o Sonic Mania. Assim, por falar no Sonic Mania, eu não sei o ano exatamente, mas eu sei que em breve é bem possível que eu consiga trazê-lo. Só uma questão de tempo. Na verdade, eu comecei a jogar o Sonic Pissone porque... Só poderão ficar chupando o dedo quando eu não posso jogar o Mania. Então... Já que... Será que aqui é o que tem de mais próximo? Então... Vai ter que ser esse daqui mesmo. Ok. Mais um pouquinho. O Sonic morreu ali. Ok. Cheio de ficar explorando, né? Agora vamos terminar a fase. Temos que ir para o nosso primeiro Special Stage. É o Sonic que vai. Opa. Não. Ufa. Ai, as vezes exageram um pouquinho, sabe? Ok. Continuindo o Sonic 2, estou presente. E lá vamos nós. A dificuldade continua a mesmo do Sonic 1 normal. Porém, se vocês assistiram a minha série do Sonic 1, que vai estar no card aí. Na verdade, foi mais um vídeo comemorativo, já que eu fiz só um vídeo longo, fazer um jogo inteiro. Preciso você saber que eu não sou muito fã desse Special Stage, não. Então, é bem provável que o Capacaga caíndo. Principalmente porque... Esse controle que eu estou usando para jogar no PC não é tão preciso. Então, vamos ver no que vai dar, né? Ok, conseguimos a primeira. Até que não foi tão difícil, mas qualquer vacilo... Já era. Coisa ser a nossa primeira Esmeralda do Caos. Bora para o segundo ato. Estando com as habilidades do Sonic 3 em mãos... Agora vai ficar bem mais simples de fazer aquele atalho que eu gosto de fazer. Ok. Vamos ver aqui devagarzinho com o Tails. Isso. Aê. Cuidado de fogo. Já vem com o Knuckles quebrando tudo. Ok. Tomar cuidado, querido. Eu lembro que eu trouxe o do último vez que eu tentei isso. Opa. Pegar o máximo de alias possíveis. Eu nem precisaria dessa invencibilidade não, mas... Só para os engajos de consciência. Ok. Sei que vai ter mais um porte inteiro por aqui. Tá na hora do terceiro do Special States do Sonic 2. E dessa vez nós vamos com o Knuckles. E vou revisando assim. Sonic, Tails e Knuckles depois vai regredinho de volta. Tipo, o próximo que eu vou fazer agora vai ser com o Tails. Cuidado. Vou... Custar o máximo de atenção aqui. Que com o personagem pode tanto facilitar quanto dificultar a nossa vida. Ah, droga. Eu perdi um bom punhal de anéis ali. Mas, enfim. Conseguimos passar a primeira parte. 110. Linha pula. Linha pula. Linha pula. Ah. Acho que eu não estou tão destreinado assim. Para quem não sabe, eu também já fiz a série do Sonic 2 aqui no canal, ok? O vídeo também vai estar aí na... Aí no card. Opa. Já estou ligado nessa zoeira. Vão ser linhas de anéis depois rodas de bomba. Ah, eu lembro que no meu gameplay do Sonic 2 eu me dei mal justamente nessa parte. Mas nem assim, não deu pra passar direito. Ok, terceiro esmeraldo coletado. Inclusive, isso já são três esmeraldos solares para uma esmeralda do caos. Com certeza, as solares vão ser muito mais fáceis de coletar do que as esmeralda do caos, né? Já que eu posso conseguir várias por fase, enquanto as do caos são apenas uma. Mas enfim... Bora prosseguir então. Vamos coletar mais alguns anéis antes de prosseguirmos. O suficiente para uma vida... Nossa... Mas que desastroso. Tô todo perdido aqui com os comandos. Tô todo perdido aqui com os comandos. Só eu joguei isso aqui uma vez, então... É bem pra capa acho que eu... Comer esse tipo de gap. Que não é a mesma coisa você jogar... No console e depois jogar no computador. A qualidade aqui também é diferente. Ok... Segundo o Special State do Sonic 1. E... Já que... Terminamos com mais de 10 mil pontos. O que continua é garantido. A regra continua valendo. Assim como no Sonic 2. Ok... Segundo... Special State do Sonic 1. Tomar cuidado pra não dar mole aqui. Porque é muito fácil de acontecer. Bem... Acredito que eu cheguei aqui em segurança. Ok... Só uma questão de tempo. Ae... Eu pensei que os... Special State fosse dar mais trabalho. Legal. Ok... Bora pro Ato 3. Ok... Já sou velho no Sonic 1. Conheci muito bem isso daí. O legal é que... O lugar onde tinha os escudos normais. Eles trocaram pra todo tipo de escudo. Se você for ouvindo. Você não acha um escudo normal aqui nesse jogo. No caso... O mais simples que eles criaram aqui. Foi um... Um escudo de um tipo. Só que amarelo. Esse escudo amarelo. Você pode usar o roaming ataque. Igual como no Sonic 3D Blast. Só vamos... Pegar uma coisa a mais. Antes passar aqui no checkpoint, sabe? Um... 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 A gente não perde todos os anéis depois que entram no Especial State, mas se continuou com a mesma quantidade de quando você entrou. O que você paca nas duas coisas, porque já tem um pote de selo lá em cima, aí já vou apuretar. Ok, quarto Especial State Sonic 2. Atrás da quarta Esmeralda Solar. Ok, esse daqui não é tão complicado também. Basta estar atento. Realmente não dá muito o que dizer. Esses primeiros quatro pessoas são bem simples. O problema é do quinto pra frente. Vai ser mais complicado, sendo que eu tô sozinho. Ok, tomar cuidado aqui. Ah, essa parte. Essa parte vai facilitar eu estar sozinho. Talvez sim, talvez não. Ok, já tô ligado isso daqui. Foi! Em busca dos sete e cinquenta. Ok, tomar cuidado. Quase que levei fumo aí. Vocês acreditam que eu pensei que tá vindo inimigo por ali? De vez em quando dá uma fara na memória, sabe? Pô, velho, qual é? Ah, enfim, né? Conseguimos a quarta Esmeralda Solar. Agora, eu sei que tem mais oposto de lá em cima. Sem perder tempo. Eu não consigo assistir. Quem vai agora mesmo? É o Sonic, não é? É o Sonic, não é? Quem? Você perder tempo? Ah... Esse Special Stage. Na minha opinião, um dos mais difíceis que tem daqui. Principalmente, indo sozinho. Que esse é um dos Special Stage. Onde eu não gostaria de estar sozinho. E esse daqui é complicado. Preciso de cinquenta e cinco. Peraí. Não é cinquenta e cinco mesmo? Sabe, tava cinquenta. Só que o pessoal da Reduziu o número de anéis. Se vocês fizeram isso, muito obrigado. Porque realmente não lembro quanto era na versão original. Se eu não me engano, era cinquenta e cinco. Viagem. Ok, por milagre, estamos conseguindo passar disso aqui. Esquena. Ah é, agora acabaram as bombas. Agora é só aproveitar. Ah, agora os anéis eu vou começar a abrir em cima. Opa! Ah droga, perdi o embalo. Vai lá Sonic! Uff! Veio menos que consegui me passar. Que estranho. Quando eu vim aqui sozinho, antigamente eu passava a mostra um pouco. Eu tenho uma leve impressão de que a dificuldade disso daqui foi alterada. Não tenho certeza quanto a isso. Eu vou ter que conferir depois. Ok. Vamos só descer rapidão. Temos aqui uma vida. E aqui? Ah, esse aqui é o escudo amarelo. Porque isso daqui a gente é capaz de fazer isso daqui, ó. Perto de um inimigo, funciona como o homing ataque dos jogos mais atuais. Inclusive do Sonic 3D Blast. Ok. Quem vai agora é o Tails. Vamos lá. O cesto... Também é de boa. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de atenção, né? Ok. Já estou sabendo do Zig-Zag. Ah, agora é só a direita. Só que agora não. Agora é bom. Ah, isso daqui. Esse é um dos bons de pé-sosteo pra você estar sozinho. Essa foi por um Tris. Ok, 140. Muito cuidado. Ai. Onda de anéis. Ok, tomar muito cuidado. Que se eu sofrer um dano aqui já era. Ah, conseguimos passar. Ok, mais 60 anéis. Só pra finalizar. É, esse daqui é um espaço que eu sei de poder ir sozinho mesmo. Ok, muita concentração. Ok, muita concentração. Falta um nove. Ah, felizmente conseguimos. Mas esse daqui foi por um Tris em todas as vezes. Ah, tá certo. Só falta uma esmeralda solar. E eu já sei onde é que está o próximo Pasta Estrela. Tá no papo. Principalmente se tratando do último Space Station do Sonic 2. Que pode ser considerado um dos mais fáceis. Não tanto assim, né? Porque como eu tô sozinha, é bem capaz de ser mais difícil. Porque... Ah, droga. Não queria trocar o escudo. Ah, vá. Que tipo, o último Space Station do Sonic 2. É um dos poucos Space Station. Onde você é bom estar acompanhado. Mas como isso não pode ser ser relacionado durante o jogo. Então... A única maneira é ir sozinho mesmo. Ah, eu nunca vi essa manobra doida. Ok. Aqui vamos nós. Último Space Station do Sonic 2. Essa parte é... Ligeramente fácil. Deixa eu não der mole, né? É, realmente nessa parte eu preferia... Tá com... Mais membros aqui comigo. Principalmente porque... Sempre que eu... Quando eu pulo... Ele fica com uma boa quantidade de anéis. Eu poderia simplesmente... Passar de um lado pro outro. Porém, seria muito perigoso. Eu realmente não gosto de riscar. Ai! Não! 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 Caraca, velho! Que vacilo! Não! Deus, por favor! Não! Não! Eu não consigo acreditar. Por um anel! É sério isso? Não, cara. Sério. Não acredito que eu dei esse mole. Ah, eu não consigo fazer o que, né? Acontece. Infelizmente, né? Ah, tá bom. Vamos parar de choramingar, né? Vamos derrotar o nosso primeiro boss. O que eu digo que o diabo fica muito ridículo enfrentar isso daqui. Simplesmente fazendo isso. E foi! Muito simples. Tá aí, pessoal. Reheal zone. Reheal zone. Finish it! E a próxima fase é marble zone. Porém, eu vou deixar isso para o próximo episódio, galera. O meu planejamento é fazer uma zona por vídeo. Talvez duas, se eu tiver tempo. É que como eu comecei a trabalhar ultimamente, eu não tô tendo muito tempo de gravar e editar meus vídeos. Então, eu tenho que fazer vídeos um pouquinho mais curtos. Mas, enfim. Se vocês gostaram da ideia da série, já vou no seu aqui e lá e poder entender o que vocês querem mais. Deixem comentários, qualquer coisa que vocês quiserem comentar. Muito obrigado mesmo por assistirem. Falou e até a próxima. Fui!